Falta de ar na ansiedade. Por que isso acontece? Qual a sensação que nós temos quando estamos sentindo isso e como nós podemos sair desse sofrimento? Eu vou explicar tudo isso bem objetivamente, passo a passo, hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico, psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil. Se você quer aprender mais sobre como nós podemos melhorar a concentração, a memória, como nós podemos aliviar o sofrimento da ansiedade, da depressão, da insônia e como nós podemos conquistar mais felicidade e qualidade de vida, se inscreva aqui e ligue o sininho de notificações. Bom, para quem me conhece sabe que eu gosto de usar o flipchart, eu gosto de desenhar, apesar de não desenhar tão bem assim, para poder fazer com que a explicação sobre o funcionamento da nossa mente fique o mais clara e objetiva possível. Quanto mais clareza, quanto mais objetividade nós temos nesse conhecimento, mais ferramentas, mais poder a gente conquista para poder mudar tanto o que nós sentimos também para mudar as nossas ações frente a esse sofrimento. Bom, então vamos lá, aqui é um cérebrozinho, né? Aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Eu vou começar explicando, então, o que acontece com o cérebro quando o corpo percebe uma ameaça. Então, quando o corpo percebe uma ameaça, quem viu aqui já os vídeos já sabe disso, inconscientemente é ativada uma área, uma área muito primitiva do cérebro, chamada de amígdala cerebral, não tem a ver com as amígdalas da garganta, é uma outra amígdala que é o centro do medo no cérebro. E isso, instintivamente, sem que a gente pense, vai fazer com que haja liberação de dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. Qual é a função básica desses hormônios? Fazer com que a gente reaja para essa ameaça, tanto para a gente poder enfrentar, lutar, quanto para nós fugirmos, ou até para a gente fingir de morto. Mas, basicamente, para a gente enfrentar ou fugir, e isso é imediato, a gente não pensa para isso acontecer. E é bom que a gente não pense, porque se nós pensarmos muito, está vindo um ônibus atropelar, está vindo um leão, está vindo um assaltante, Talvez isso não seja bom, a gente precisa reagir, a gente precisa tomar uma decisão rápida. Então, essa descarga de adrenalina e cortisol tem a função de fazer uma decisão rápida, instintiva. E isso é muito bom. Na ansiedade, quem é aluno dos meus treinamentos, quem é meu paciente, quem acompanha os vídeos, sabe que na ansiedade o cérebro está enganado. Existe um curto circuito nesse circuito aqui. O que acontece? O cérebro vai disparar essa adrenalina, esse cortisol, em momentos onde ele não deveria. Tem um alarme falso. É como se isso ficasse sendo liberado, ou por um tempo prolongado, ou em momentos onde não tem uma ameaça visível. E aí, então, a ansiedade vai fazer com que isso daqui aumente, com que aumente a adrenalina e aumente o cortisol. Bom, isso faz com que a gente queira lutar ou fugir. Faz o que, então? Faz com que o coração vá bater mais rápido para ir mais sangue para os músculos. E faz com que a respiração, aqui é um pulmãozinho, fique mais ofegante. Para quê? Para ter mais oxigênio. Por quê? Com mais oxigênio, meu músculo vai conseguir lutar ou fugir muito mais. Efetivamente, eu preciso de oxigênio para ter essa explosão. Só que a ansiedade é um engano, né? É um alarme falso. Ou seja, quando eu estou começando a sentir, nossa, estou tenso, estou ansioso. Isso é inconsciente, é incontrolável. O cérebro dispara esse circuito automaticamente. Eu não vou nem lutar nem fugir, porque é uma ameaça falsa. Eu estou parado. E aí, então, o que acontece? A pessoa começa a respirar para ter mais oxigênio, certo? Só que esse oxigênio não vai embora. Começa a aumentar muito o nível de oxigênio, porque o cérebro continua percebendo que tem ameaça. Só que você não está correndo, não está fugindo, não está atacando. Ou seja, esse oxigênio não está sendo gasto, não está sendo consumido. E, conforme a gente vai fazendo isso, vai saindo, vai indo embora do corpo um CO2, que é um dióxido de carbono. E o que acontece? No cérebro existe um sensor da respiração, que faz a gente respirar mais ou menos rápido. A gente respira automaticamente, né? Obviamente a gente não pensa para respirar. Mas como é que a gente regula isso? Esse sensor, que fica mais ou menos aqui, ele vai perceber que existe muito oxigênio e pouco gás carbônico. Ele vai regulando isso, certo? Então, opa, veio a ansiedade, estou respirando, está aumentando o meu nível de oxigênio, só que o gás carbônico está indo embora e o oxigênio não está sendo consumido. O que isso causa no sangue? Causa um aumento no pH do sangue. O sangue fica alcalino. O sangue fica alcalino. E aí, esse centro aqui, ele deveria falar, opa, pera lá, tem muito gás carbônico, tem muito CO2 no sangue. Vamos respirar mais devagarinho. Vamos baixar um pouquinho aí, pessoal. Não precisa, olha, não tem. Vamos colocar para baixo. Deveria fazer isso. Por quê? Porque isso aqui percebe esses níveis. Só que o que acontece? O pH aumenta. E aí, ocorrem outras reações no corpo. O que acontece quando o pH do sangue aumenta? Os vasos que irrigam o cérebro fecham. Não vai sangue para o cérebro. Então, opa, não vai. O cérebro, ele percebe que está faltando sangue para ele. E no nosso coração, então aqui eu vou desenhar um coração bem bonitinho, os ventrículos, na verdade esse coração não está muito bonito, mas os ventrículos, que são as câmaras de baixo do coração, eles ficam contraídos. Então, o aumento do pH faz com que o sangue no cérebro diminua e que o coração se contraia. Então, o que esse pH vai fazer? O cérebro vai perceber que tem menos sangue e o coração vai se contrair. Então, o coração vai bater mais rápido e o cérebro vai falar, opa, tem menos sangue, então está faltando oxigênio. Eu preciso respirar mais. Só que, na verdade, essa sensação da falta de ar de ansiedade é por isso. É para o cérebro não estar recebendo oxigênio e porque o coração começa a bater mais rápido e aí a gente vai querendo respirar cada vez mais rápido. Não consegue, mas não é porque falta oxigênio. É pelo contrário. É porque tem oxigênio demais. Só que a sensação é parecida porque o aumento do pH não deixa o sangue chegar e faz o coração bater muito mais rápido. O que mais que esse aumento do pH faz? Ele diminui o sangue nas pontas dos dedos, nas pontas dos pés e diminui o cálcio. Então, aqui tem a mãozinha, a mãozinha e aqui é um pé, aqui é um pé. Certo? Começa a diminuir o sangue, porque o sangue tem que ir para os músculos, né? Então, ele contrai, o aumento do pH contrai o sangue na periferia do corpo e diminui o cálcio. O cálcio é responsável pela contração muscular. Então, o que a gente sente? A gente sente formigamento na ponta dos dedos das mãos, na ponta dos dedos dos pés, aqui no nariz, ao redor da boca. E a gente pode ter o quê? Contração muscular, o músculo contrair, porque o cálcio fica diminuindo. Tudo isso devido a esse pH aumentado, a alcalose respiratória que acontece na ansiedade, por conta desse alarme falso. Então, recapitulando, opa, apercebe a ameaça, libera adrenalina, começo a respirar, muito oxigênio que não vai embora, fica lá em cima, pouco gás carbônico, o pH do sangue aumenta, para de ir sangue para o cérebro. Poxa, eu não estou respirando, preciso respirar mais rápido. Continuo respirando, o coração começa a ficar mais palpitante, porque o ventrículo fica contraindo, dá formigamento na ponta dos dedos, ao redor do nariz, ao redor da boca. Músculo pode contrair, e como não está vindo sangue para o cérebro, a gente fica com uma sensação meio de cabeça aérea. Às vezes a gente pode até achar que a gente está saindo do corpo, que é a despersonalização da ansiedade. Tem outras causas de despersonalização, mas da ansiedade tem a ver com isso, porque vai menos sangue para o cérebro, a gente sente que sai do corpo, ou que a realidade está um pouco estranha, parece que é um sonho, estou meio tonto, acho que vou desmaiar, acho que vou cair, então está tudo meio estranho. E aí então, o que acontece? Resumindo. Hiperventilação. A hiperventilação, então, aumenta o oxigênio, diminui o gás carbônico, aumenta o pH. Isso dá cabeça aérea, formigamento, músculo contrair, então músculo, contrair e palpitação. Palpitação. O que a gente pensa quando sente tudo isso? Aqui vai o quê? Ativa mais medo. Por quê? Porque eu dou um significado catastrófico. Então, eu falo, estou morrendo, eu não consigo respirar, minha cabeça está aérea, acho que estou saindo do meu corpo, minha mão está formigando, nariz está formigando, músculo contraído, estou morrendo, estou tendo um AVC, estou tendo uma convulsão, vou morrer, estou tendo um infarto, coração pulando, aperto no peito, porque vem contrai o ventrículo, então, vem essa dor no peito. Estou morrendo. E aí, o que acontece aqui? Aumenta a ansiedade e aumenta a hiperventilação e volta tudo aqui e isso fica no ciclo de ansiedade, numa crise de pânico, que é muito sofrido. Então, a falta de ar na ansiedade é causada por essa percepção da ameaça e ela é alimentada porque a gente tem esses sintomas e nós ficamos muito assustados e isso dá mais ansiedade, mais falta de ar, aumenta o pH e isso entra no ciclo. Importante, isso não é letal, isso não vai te matar. Ah, mas poxa, Dr. Marco, mas ele não vai sangue para o meu cérebro? Não, vai chegar uma hora que essa falta de sangue vai fazer com que automaticamente o cérebro diminua de funcionamento e a sua respiração vai ficando menos intensa e esses sintomas vão passando. Importante, se você já teve isso, se você já foi no seu médico, está tudo bem em relação à parte respiratória, à parte cardiológica, tem isso de novo, é da ansiedade. Você pode ter certeza que a hiperventilação da ansiedade não mata, não é letal. Claro, é importante fazer avaliação, mas fez e está vindo com a mesma característica, muito parecido, isso não vai te matar. E uma estratégia é nós ajudarmos a aumentar o nível de gás carbônico no sangue. Por isso que o pessoal fala de respirar no saquinho, que pode ajudar porque a gente vai respirando o nosso próprio CO2. Só que o problema é que às vezes isso ajuda em algum momento, mas às vezes a pessoa fica meio dependente do saquinho, achando, se eu não tiver meu saquinho eu não vou conseguir lidar com isso e na situação que ela não tem, aí ela tem uma crise muito intensa. A ideia é a gente saber que não mata e treinar, mas treinar antes, antes de ter essa crise, ou seja, para quando vier você já está craque, respirações, tanto diafragmáticas, quanto uma respiração quadrada ou um treino de uma respiração, digamos 3, 2, 1, você puxa o 1, 2, 3, você puxa o ar em 2 segundos, calma, ou seja, treinar técnicas de respiração, como por exemplo a respiração diafragmática, como a respiração quadrada, que eu ensino em alguns vídeos aqui do canal e eu ensino várias dessas técnicas também nos treinamentos para os meus alunos. Certo? Compartilhe esse vídeo se você gostou, se você acha que pode ajudar mais gente e eu vou fazer um próximo vídeo explicando direitinho como a gente vai diferenciar a falta de ar da ansiedade da falta de ar possivelmente de uma infecção pela covid-19. Um abraço pessoal, curte aqui, compartilha, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.